Existe um grande arrependimento das pessoas que participam de uma consultoria financeira pessoal ou familiar. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu já atendi centenas e centenas de pessoas fazendo consultoria ou para elas melhorarem os seus investimentos, ou para saírem do seu endividamento. Algumas nem estavam endividadas, mas também não tinham investimento, então elas queriam se organizar financeiramente para começar a sobrar dinheiro. Existem vários objetivos para uma consultoria financeira pessoal ou familiar. Mas depois de centenas e centenas, mais de 15 anos atendendo pessoas, a grande maioria dessas pessoas, elas revelam um grande arrependimento. Assim que inicia, após uma primeira conversa, uma segunda conversa, assim que a gente dá algumas orientações, elas demonstram um grande arrependimento. E esse arrependimento é este. Júlio, eu me arrependo de não ter começado antes, de não ter buscado conhecimento de educação financeira antes. Estava aqui na minha mão, perto de mim, eu sempre adiei, adiei, não acreditava. E aí eu perdi muito tempo, perdi dinheiro, mas aqui está bom. Apesar de tudo, estou seguindo agora, isso é o que elas me dizem, e seguem muito felizes. Então, isso é uma das coisas mais valiosas sobre a educação financeira. Uma consultoria financeira tem como base a educação financeira. E a educação financeira é o conhecimento. Por que as pessoas demonstram esse arrependimento? Porque o conhecimento liberta. Então, quando elas veem o conhecimento lá próximo delas, bem ali, a dois palmos do seu nariz, como se diz por aí, elas falam, puxa vida, eu poderia ter feito isso antes. Mas nunca é tarde para começar. Então, eu quero compartilhar com você essa experiência, essa vivência que eu tenho com a educação financeira, porque a gente vê tantas e tantas pessoas. Eu recebo diariamente mensagens no WhatsApp, pessoas dizendo que querem se organizar financeiramente, que vivem correndo atrás do dinheiro, tudo aquilo que você já sabe. E aí elas ficam receosas. Então, invista em educação financeira, busque conhecimento, e você vai ver que a sua vida vai mudar, e vai mudar para melhor. Isso seja um estímulo para você. Um grande abraço. Um grande abraço.